Vila, qual o adversário mais temido pelo presidente Donald Trump? Olha, acho que o Biden é um candidato forte, porque ele tem uma forte presença no partido. É diferente do Bloomberg, que foi republicano, etc., tal, que está querendo atropelar por fora. Essa chamada superterça, isso vai ficar mais bem definido. O caso do Sanders, que é um candidato para os padrões norte-americanos muito à esquerda, seria o candidato nesse sentido, ao menos nesse momento, porque, assim como o futebol, as eleições são imprevistas, pode aparecer um sobrenatural de Almeida para lembrar o Nelson Rodrigues e tudo mudar. Então, seria o Sanders. Agora, foi lembrado pelo nosso colega entrevistado anteriormente uma questão importante, que é a questão da saúde pública. Você aí que sempre acha que o Estados Unidos é uma maravilha, é um paraíso, vai ver o que é saúde pública nos Estados Unidos para pobre. Nós temos aqui o SUS, que é o maior sistema de saúde público no mundo, com todos os defeitos que ele tem. Eu acho que ele tem muito mais qualidades do que defeitos. Compare com os Estados Unidos. Você é pobre nos Estados Unidos, vá procurar um serviço público que você não vai encontrar. Essa vai ser uma questão que vai estar na discussão presidencial, porque vem da gestão Obama. Agora, o candidato, no momento, com maior viabilidade é o Biden, porque tem esse trânsito no partido, é conhecido. Teve a questão do filho, vale lembrar o episódio da Ucrânia, quando claramente o presidente norte-americano quis usar da arma da ajuda militar para obrigar a Ucrânia a incriminar o filho do Biden, quer dizer, é um negócio inacreditável, que também na história recente norte-americana nunca ocorreu. Então, nesse sentido, o candidato forte é o Biden. Agora, a superterça é que deve, mais ou menos, desenhar esse cenário. Daí vai dar para definir bem como é que está o quadro eleitoral norte-americano. Obrigado.